Se você procura uma leitura diferente, o espaço ideal para você é o site do MD Comics. Você pode adquirir tanto o jornal quanto a revista MD Comics em lojas especializadas de revistas e materiais de arte. Consulte o site. E aí pessoal, tudo bom? Eu me chamo Thiago Basso e seja muito bem-vindo a mais um programa Dica de Arte. Pessoal, hoje eu montei um vídeo especial falando dos 10 melhores desenhos que eu pude escolher, junto aqui com a minha namorada Adriana, para o Dica de Arte. E o critério foi, beleza, um errei mais ali, outro aqui e o assunto também. Mas eu considero que todos os trabalhos são super válidos, são super bacanas. E aí depois, se você também tiver uma opinião diferente, deixa no comentário e não esquece de deixar aquele joinha e ativar o sininho. Tá bom? Vamos lá? Bom, eu estou aqui com a lista do meu lado e na décima posição, eu escolhi o desenho do Goku, que é o primeiro desenho do Dica de Arte. E ele tem o tema de Fui Desenhar e Morri na Praia, né? Caso você tenha alguma curiosidade, basta dar uma olhadinha lá, né? Tem alguns títulos bem diferenciados, sim. Tá bom? Então esse aí foi o desenho de Dragon Ball, estava no hype bem legal, foi bem bacana. O próximo desenho da lista é a respeito de um desenho que não é mangá, na verdade é algo um pouquinho diferente aí, né? Algo muito clássico, pra falar a verdade. É Aladdin, né? Eu fiz um Aladdin versão mangá, né? E aí, a questão aqui que eu abordei nesse tópico foi de adaptação, deu certo. Então, fala um pouquinho mais aí dessa questão de como desenvolver um trabalho, né? Na sua forma de fazer, no seu traço e tudo mais. Foi um desenho bem bacana e pra mim até então foi surpreendente também colocar ele aqui na lista. Tá bom? Então vamos pro próximo tópico. O próximo desenho, ele trabalha com um tema bem bacana, bem diferenciado. Não é um tema pra iniciantes só refletir. Eu acho que é o tipo de coisa que quem tá indo pro caminho de desenho é legal de pensar, tá? Em especial esse desenho não foi eu que produzi, tá bom? Ele tem o tema aí de que eu quero o que não é meu, tá? Quem fez esse dica de arte foi aqui o meu amigo Emilio, né? Parceiro de trabalho. E ele desenvolveu aqui o desenho do DuckTales, uma versão humanizada da maga patológica, né? Então eu acho que foi uma tema bacana, foi pintura digital. Foi bem interessante, tá bom? Os outros dois também foram pinturas digitais. Então, só pra registrar aqui, tá bom? Bom, mudando de tópico, esse próximo trabalho que foi desenvolvido já é um trabalho manual, tá bom? Foi usado um marcador, foi usado lápis de cor. Foi um dica de arte especial, eu posso colocar assim porque ele teve, vamos dizer assim, dois vídeos, né? E foi o desenho do Jefferson, que foi o ganhador do campeonato de Magic. Que foi um campeonato que teve aqui na Modelo Design, né? Entre conhecidos e alunos. E foi muito bacana, foi super empolgante. E o pessoal curtiu bastante e tudo mais. Aqui na Thumb, aí você pode ver que ele trabalhou com dois títulos, né? Um dos títulos é Forma de Inspiração, Campeonato de Magic, que realmente é uma ótima forma de inspiração. E onde encontrar eventos pra divulgar o seu trabalho, que pra quem tá na área é algo muito importante, tá? Então, esses foram os dois tópicos aí que fez com que eu desenvolvesse esse trabalho aí do Jefferson, ok? Número 6 da lista é um desenho que eu gosto bastante. E eu vi aí pelo número do canal, o pessoal também anda gostando bastante também. Que é o Dica de Arte de Dicas pra Começar a Desenhar Terror, né? É um tópico que eu também com certeza iria ver, eu acho bem bacana. E ele apresenta o Batman que ri, né? Como eu tava conversando aqui com a minha namorada. É legal porque é muito feio, né? Ela não gosta. E foi bem bacana também de fazer. Esse aqui foi trabalhado só nanquim, gente e lápis, né? Então, foi algo bem bacana. Foi legal de fazer esse desenho, essa ilustração. Tá certo? Bom, o próximo tópico aqui da nossa lista, né? O de número 5. É um desenho muito bacana, uma pessoa muito especial. Não fui eu que ilustrei esse desenho, eu apenas arte finalizei ele. E ele é de um quadro aqui chamado Desenha Comigo, né? E é o desenho do Aioria de Leão, da série Cavaleiros do Zodíaco, né? E ele vem acompanhado do tema ainda também, Respeito pelo Trabalho. Então, se você tiver curiosidade de saber qual é o tema desse assunto aí, eu acho que é bem bacana. Pra você pensar bastante aí em como a gente pode lidar com isso. Será que tá indo tudo certo? Mas, o outro desenho foi do Miruassi Xavier, né? O nosso eterno yoga brincando com ele. Mas foi bem bacana, foi bem legal de fazer. Foi um desenho super bonito aqui. Tá bom? Então, fica aí meu recado. Bom, o próximo desenho é um desenho que, na verdade, vocês relembram. Na verdade, não precisa nem relembrar, porque ele é super recente. E é o desenho do Klaus, que foi o nosso penúltimo dica de arte, né? Esse desenho do Klaus, ele fala Feliz Natal, obviamente, e desenhos para datas comemorativas. Então, é um tema super legal. Eu mudei um pouco a forma de fazer. Tô entrando numa linha de estudo novo aqui, que é a pintura digital. Reformulando, melhorando. E eu acho que o desenho ficou super legal. Porque também tinha um pouco da zona de conforto, também diferente. Foi bem legal. Bom, número 3 desta lista. Um saci diferente, Kawane. Esse aqui foi uma ideia que eu tive de desenvolver um personagem com o tema saci, porque na época era Halloween, e os dois praticamente, acho que é praticamente um ré no mesmo dia, né? E aí eu resolvi fazer aí o Kawane, que foi um saci, com uma pegada mais de bruxa. Cores bem esfortes, uma ideia mais brasileira, tem toda aquela brasilidade, como o pessoal gosta de dizer. Tá bom? Então, foi um trabalho bem legal, eu gostei bastante dele. O número 2 é um desenho muito bacana, é de um game chamado Hollow Knight, né? E tem um tema muito curioso, muito bacana, que é preciso levar jeito para desenho. Cara, esse tema é muito bacana de se falar, é muito importante para quem tem a ideia de iniciar algo, tá bom? E é um desenho que eu fiz com o Lanquim e o marcador cinza. Então, é algo que é muito bacana de você pensar e refletir, tá bom? E, por último, e não mais importante que os outros, tá bom? Eu tenho aí o tema de criticando o seu desenho, que eu fiz o personagem Setsuna, de The Last Blade. Aqui eu usei Ecoline, gente. E usei também caneta Nanquim, né? Esferográfica, normal. E foi muito bacana de produzir essa ilustração. Ela é uma ilustração que, na verdade, é do ano passado, né? Também. Mas ela tá aqui porque ela ficou super leve, super legal. E as ilustrações que se trata da SNK também são fabulosas. Foi bem bacana trabalhar esse fanático, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu terminei aí a minha lista dos 10 melhores. E se você achou que ficou faltando um desenho aqui dessa lista que você anotou, deixa nos comentários. Se quiser uma próxima lista com critério diferente, também deixa nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal. Eu agradeço. Muito obrigado. E um ótimo ano pra vocês. Valeu. Tchau, tchau.